E deixar a outra aí, por... sei lá. A gente pode colocar essa que você já encostou na estátua e se não funcionar a gente pode colocar a outra. O objetivo é colocar as máscaras nas estátuas? Eu creio que sim. Eu acho que ele precisa analisar as máscaras, inclusive as que a gente já tem também. Jovem, você acha que aquela outra máscara da esquerda pode ser uma armadilha? Eu não sei, mas alguma coisa não me soa certo aqui. Eu quero chegar perto dessa máscara, Márcio. Você vê exatamente essa máscara que tá na frente de vocês. Elas parecem... idênticas. Eu quero colocar a minha máscara. Ok. Eu abaixo. Deixa eu mudar aqui. Ih, agora vai atacar todo mundo. O cara vai ter Night Vision agora. Eu tô um passinho pra trás. Paranormal Vision. E eu quero pegar a máscara que o Dante não pegou. Você quer pegar a máscara? Uhum. Você pega a máscara na mão. E eu quero olhar pra ela, quero analisar. Ela é de plástico e dentro tem uma etiquetinha. 9,99. E aí? O Joey sobe a máscara. Você tá louco? Me coloca ali de volta. É melhor a gente não tocar nisso de novo. O que você viu? Não importa. Você viu algo, Joey? Não importa. Não importa. Você não precisa ficar aqui estudando. Não importa? Tudo bem então, Sash, que a gente leva essa da direita? Sim. Eu confio em você. Eu pego a da direita, hein. Ah, mano. Tem mais coisa do que eu achava aqui. Cara, ainda botei a etiquetinha, velho. Tá, vamos procurar essa última máscara. Tchau.